Hello, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Bom, meus amores, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que vocês já me pediram e é um vídeo que eu gosto muito de assistir, que é tipo um tour pela penteadeira, só que mais a fundo, assim, pelos produtos. Então, hoje vai ser um vídeo tour pela penteadeira, só que tour das bases. Aham, sim! Muitas de vocês me comentam nos vídeos que tem a cor parecida com a minha, aí me perguntam as cores que eu uso, nem tão reunir esse vídeo aí, o útil ao agradável. Então, nós temos bases baratinhas, bases de blogueiras e as bases mais caras. Já temos vídeos recentes aqui no canal, tá? Tour pela penteadeira, também nós temos pelo blush, iluminador, contorno. Se vocês quiserem outros, me comentem aí, ah, Gabi, faz de corretivo, faz de tal, lá, lá, lá. Se você gostou do tema do vídeo de hoje, já deixa muito, muito, muito seu like. Se vocês estão esquecendo do like, vocês não sabem o quão importante é para o canal, se eu deixar só seu likezinho aí para me ajudar. Se você é novo, o Novo A Pura aqui vai se inscrevendo para você não perder nenhuma novidade desse canal maravilhoso. E também te convidou você a me seguir lá pelo Instagram, roupa Gabi, bastaria a gente ficar mais próximas, temos mais conteúdos e agora sim, bora lá para o vídeo. Bom, eu vim com a cara limpa porque eu vou ir passando com vocês. Não sei se vai dar todas as bases aqui, eu nem sei quantas bases eu tenho, né, quantas bases eu tenho, mas eu vou passar aqui para vocês, tá? Eu vou começar das mais baratinhas e vou chegar até a mais cara. Bom, eu não vou por ordem, tá? Eu vou ir pegando aqui, vou contando para vocês. Vou começar com a base fluida da Luizance, eu tenho duas aqui, eu tenho mais uma de estoque, porque assim, a gente até falou no vídeo de quarta-feira de semana passada, o que aconteceu com a Luizance, gente. Eu até entrei no Instagram deles e tinha algumas coisas assim, mas está bem parado. E para os que eles é top, como essa base aqui, é muito difícil de encontrar, então eu não sei o que está acontecendo com a Luizance. Caraca! Então nós temos a base fluida, a minha na cor B1, ela vem assim, e ela é fluida, vou aplicar ela um pouquinho aqui. E é aquilo, né, tem bases que vai estar mais clara, um pouquinho mais escura do nosso tom, depende muito da estação do ano, né, mas ó, vou aplicar ela aqui. Podia ter aplicado um pouquinho mais para trás, né, mas depois eu vou aplicando. Ela é uma base fluida, com uma cobertura média bem confortável. Ela não é uma base seca, mas também nem é aquele hidratante, assim, fica no meio termo, eu acho ela muito interessante. É como se fosse a base da Bruna Tavares baratinha? Como se fosse, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a base pro da Playboy. E a Playboy é outra marca que eu fico meio com um ponto de interrogação, igual a Luizance. Eles lançam produtos, mas eles não são tão ativos assim. É meio estranho, sabe? Igual essa base aqui, eu acho ela sensacional demais. Eu não sei se ela trocou de embalagem, aconteceu com ela, mas eu não acho mais para comprar. Eu estava pesquisando pela Shopee, né, e eu vi uma base, assim, com uma embalagem parecida, mas eu sei se é igual, tá? Mas eu uso na cor 4 e ela ficou um pouquinho mais rosada. Ela é uma base mais grossinha. Vou aplicar ela aqui, ó. E sério, ela é uma base muito, muito, muito bonita. Ela tem uma cobertura alta. Ela é uma base mais hidratante, assim, e ela fica impecável no rosto. E conforme eu for mostrando as bases, vai me comentando, né? Vai deixando vários comentários qual você quer comprar, qual você tem, qual você mais ama. E quando eu testei essa base, ela me surpreendeu demais, 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 demais mesmo, assim. Uma base mais hidratante, com uma alta cobertura. O que a gente não vê em bases baratinhas, assim, sabe? Agora, outra base da Playboy é essa daqui, ó. Aqui fica até difícil de mostrar. Mas essa é a base Pro também. Só que essa é de alta cobertura, com vitamina C. Eu tenho na cor 4 e na cor 5. A cor 4 fica clara pra mim. E a cor 5 fica um pouco escura, mas a cor 5 fica bom sozinha. E eu acabo misturando, tá? Mas essa base aqui, ela não resiste, assim, à água. Mas vou confessar pra vocês que esses testes que a gente faz em vídeo, né? De base, ajuda a gente a saber, né? Se ela é resistente, ainda mais quem soa. Eu sou uma pessoa que soa muito. Mas no inverno, assim, é uma base muito interessante. Ela tem uma consistência mais firminha também. Vou aplicar aqui pra vocês verem, ó. Mais amarelada. Essa é a cor 5. Essa aqui, ó. É a cor 4. Tá vendo como ela fica bem mais clara? Então, misturando as duas, fica bem bom. Ela não é uma base resistente, mas eu acho uma base muito bonita, com uma cobertura alta também. Um pouquinho mais sequinha. Vão vendo aí as cores. Agora eu vou mostrar pra vocês a base da Pop. Essa aqui é a base matte, com vitamina C e alta cobertura. Essa base aqui, as bases baratinhas é aquilo, né, gente? É uma base baratinha. Então, a gente não tem que esperar igual uma base, sei lá, de 100 reais. Não tem como, né? Mas, as bases baratinhas já tem algumas que tá com umas fórmulas, tipo, igual da Falle Beauty. Tá parecida com a da Boca Rosa, assim, sabe? Então, fica nesse meio termo da exigência. Mas essa base aqui, ela é uma base mais sequinha, tá? Ela acontece a mesma coisa aqui da Playboy. Ela não é uma base resistente, assim, à água, à suor, tá? Mas é uma base bonita também no rosto. Dura bastante. A cor que eu uso é a 8. Vou passar ela aqui, ó. E eu acho que ela tem uma cobertura média, tá? Mas quem tem pele oleosa vai gostar bastante dela. Agora, nós vamos pra uma base que ela fez um boom recentemente, assim, né? Ela já tinha feito um boom bem antigamente, mas que voltou. Que é a base da Belly Angel Matte. De altíssima cobertura, meu amor. E, assim, a maioria das bases aqui nós temos vídeo no canal, tá? Ou testando só ela, ou testando em vídeo, testando outros produtos. Essa aqui nós temos um vídeo específico pra ela. E a minha opinião sobre ela é assim. Se você tem uma pele seca, vai rolar pra você, tá? Mas, assim, ela é uma base que fica muito bonita no rosto. Quando você aplica, ela fica linda, gente. Mas pele oleosa, assim, passa algumas horas. Ela fica o puro óleo. O puro óleo mesmo, assim. Mas é uma base que eu gosto muito pra gravar vídeo. Ainda mais... Ai, vou fazer um tutorial lá pro Instagram. Eu uso ela, sabe? E, às vezes, eu mostro lá pra vocês. Então, é uma base que eu uso mais pra vídeo, assim. E ela é uma cor bem amarelada. A minha é a cor 3. Mas ela tem uma altíssima cobertura. Se você tem bastante espinha, mancha. Ela é uma base que vai te agradar. Mas que fica o puro óleo em pele oleosa, tá? Agora, nós vamos pra base da Jasmine. De pandinha. Essa aqui é a base líquida Matte Pop. A minha é na cor 3. Essa base aqui é muito, muito, muito legal pra quem tem pele oleosa. É uma base mais sequinha. Ela vem esse biquinho que eu adoro. Também mais consistente. Vou aplicar ela aqui, ó. Ela também tem uma cobertura média pra alta. Mas é uma base muito legal pra quem tem pele oleosa, tá? Ela te dá uma cobertura muito bonita. Ela é sequinha, mas não é aquele sexto que craquela tudo. Eu gosto bastante dessa base. Sim, nós vamos pra marca polêmica aí. Que deu uma polêmica. Usou no processão, né? De Bruna Tavares. Que é a base da Lu e Neve. Que eles já tinham copiado, né? A KVD. Com essa base aqui, né? Essa base, gente, é uma base. Ela não vem falando nada. E aqui, ó. É a cor 1. Essa base aqui ficou bastante famosa. Teve uma época que era até difícil de achar. Mas é da Lu e Neve. Ela é muito difícil de tirar daqui, gente. Muito. Mas assim, muito difícil. Uma base mais consistente também. Vou aplicar ela aqui, ó. Ela é uma base muito bonita. Com uma cobertura média também. São bases que eu gosto, né? De cobertura média pra alta. Eu gosto bastante. Ela é uma base que tem um pezinho no hidratante. E um defeito nas bases baratinhas. Normalmente são as cores, né? Igual. Essa aqui é a primeira cor. Eu sou a primeira cor, gente. Vocês têm noção? Eu sou morena clara. Agora nós vamos pra base vegana da Miss Lari. A outra base, gente. Que é a Serum. Eu já desapeguei. Porque eu testei, testei, testei. E assim, na minha pele não deu. Em outra pele pode dar bom. A cor que eu tenho é a cor 5. E eu tô amando que as marcas baratinhas estão trazendo, né? Coisas diferentes. Normalmente sempre é aquele reboco mate, né? Mas essa daqui ia ter uma cobertura média. Mais hidratante. Uma consistência firminha. Vou aplicar aqui, ó. Pra vocês verem. Essa cor aqui dá muito certo pra mim. Ela resiste muito bem. Fica linda no rosto. Nós temos duas bases aqui da Fale Beauty. E a Fale Beauty é uma marca que eu acho que nas bases, assim, ela trouxe mais qualidade, sabe? Depois que veio essas bases aqui. Porque, olha, é difícil ver marca baratinha. Ainda mais tendo mais bases, assim. Porque essa aqui é o puro reboco. E essa aqui é uma coisa mais lightzinha, assim, sabe? E já vou falando das duas, tá? Elas duram o dia todo. As duas resistem, sim, tá? Fico o dia inteiro no rosto. Essa minha base aqui tá na metade. Que é a base que meio que copiou da boca rosa. O que me incomodou bastante foi copiar a embalagem da boca rosa, né? É aquilo. Tudo bem a marca se inspirar, né? Na fórmula. É incrível, né? Mas o que eu não gosto, gente, é réplica. Copiar na cara dura. Assim, eu não gosto. Mas, enfim, é uma base sensacional. A minha cor 3. Eu vou aplicar, ó, ela aqui. Que ficou faltando um lugarzinho, ó. É a base baratinha da boca rosa, tá? É mais sequinha. Duro o dia todo. É uma base que eu não sinto necessidade de aplicar pó. Ela não transfere. Ela não sai com água. É um chuchuzão, viu? E nós temos também a base fluida. Que é uma base sensacional. As marcas, né, estão nesse ritmo. Acho que depois da Bruna Tavares, as marcas começaram, né, a entender sobre pigmento e não sobre textura, né? Ela é uma base que fica soft matte, assim, não é nem hidratante, nem matte. Ela tem uma média cobertura. Ela tem uma textura fina, mas que dá cobertura, sabe? Ela é bem líquida, ó. E eu acho sensacional. E a minha cor também é a 3. Olha isso, ela é bem fluida. Vou aplicar ela aqui, ó. Ela resiste o dia todo. Não transfere. Não sai com suor. Bases da Ruby Rose. Essa aqui é uma base polêmica. Que é a base Stay Fix, né, da Ruby. A minha na cor MC50. Gente, é aquilo. Tem produtos que a gente tem que entender a proposta, tá? O nome já fala, Stay Fix. É pra durar o dia todo. A gente tem que entender que uma base pro dia todo, ela não vai ser hidratante, né? Ela não vai ser soft. É uma base matte. E bem mattezinha. Então, pele seca não vai dar certo. É realmente específica pra pele oleosa, tá? Se você tem a pele oleosa e tá procurando uma base matte, essa aqui, essa linha Stay Fix é maravilhosa. Ela tem efeito matte, tem uma altíssima cobertura. E é uma base boa, assim, tá, gente? Mas é aquilo. Pro público, certo. Ou, igual, às vezes eu também gosto de aplicar ela com olhinho. Depende muito. Mas é uma base que, assim, é o dia todo a bicha gruda no seu rosto. É uma base mais consistente. Vou aplicar ela aqui, ó. O meu xodó de base da Ruby Rose, maravilhosa, é a Fuse. Eu amo muito essa base. A cor que eu uso é café com leite 40. Ela tem uma textura mousse e aveludada, tá? A minha tá no resto do resto do resto. E essa é uma base que, quando eu testei a primeira vez, eu odiei. Ela ficou muito seca. Mas não é que a base ficou ruim. Minha pele que tava ruim mesmo. Essa é que eu não fazia muito skincare. A cor fica muito boa pra mim também. Ela tem uma média cobertura. Ela também tem uma base que fica seca, 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 esturricada. Mas também não é hidratante. E eu gosto dela pra pele oleosa também, tá? Eu tenho a pele oleosa, tá, gente? Mas eu sou uma pessoa que gosta de coisas hidratantes também. Então depende muito do dia. Pele oleosa consegue, sim, usar olhinho. Consegue usar coisas hidratantes, né? Base hidratante, corretivo hidratante. Agora nós temos base da Melô. Essa aqui, rosinha, é igual a Fuse. É meu xodó. Também é uma base mais hidratante, com uma cobertura alta. A cor que eu uso é a beige 4. Ela não é super grossa. Vou aplicar ela aqui, ó. Ela tem uma textura tão gostosa. E nós temos a outra versão, que essa daqui é a versão branquinha, tá? E ela é uma base mais soft matte, mais matte. Também bem legal se pra pele oleosa. A cor que eu tenho aqui é MC51, mas ela fica bem amarela, tá? Ela tem a mesma consistência que a outra da Melô. Vou aplicar, ó, ela aqui em cima. Tá vendo a diferença? Como ela é muito amarela. Também tem uma cobertura alta. São bases que duram o dia todo, tá? Agora nós vamos pra uma marca também meia polêmica. Que é a da Max Love. A Max Cobertura. A minha na cor 5. E essa base aqui me surpreendeu bastante. Olha, eu fiquei até com medo agora. Eu coloquei ela aqui, ó. Porque eu vi vídeos falando que depois ela soltava, né? A base com óleo, assim. Isso acontece quando a fórmula não tá estabilizada. Mas aqui isso é o normal. Vou aplicar ela aqui, ó. Ela é uma alta, alta, alta cobertura. Mas amareladinha também. Eu recomendo bastante ela pra quem tem pele oleosa. Ela é uma base super legal. Bem matizinha, assim. Gura bastante. Vai me comentando aí, conforme eu for mostrando. Gabi, eu odeio essa base. Gabi, eu amo essa base. Já que eu peguei ela, vamos falar dela. Que é a base No Shuri, da Face Beautiful. A minha é na cor 4. Eu acho que a cor 5 daria pra mim também. Parece uma água. É uma base mais natural. De acabamento mais natural. Ela é uma base mais fluida, tá? Só que tem bases fluidas que tem a cobertura, né? O pigmento. E aí dá aquela cobertura maior. Essa aqui é uma cobertura bem natural mesmo. Ó, ela é bem fluida. Vou aplicar ela aqui, ó. Ela é bem naturalzinha mesmo. Se você gosta de base bem natural, essa aqui é uma ótima aposta. Ela tem um efeito mais sequinho. É uma base que eu gosto bastante quando eu não tô com muita mancha no rosto. Ou quando eu quero um acabamento bem natural, dia a dia, uma make fresh. Uma base que eu acho muito linda é a Gloxime, né? A minha tá quase acabando. E a minha é na Corun. A mesma coisa que eu falei dessa base aqui da Lui Neve, ó. Como eu uso a Corun. E aqui só fala que é a base líquida. É uma marca também que tá meio assumida. A embalagem dela eu gosto bastante. Ela é mais consistente. E ela é uma base mais hidratante, com uma cobertura média bem lindona. Ó, pra vocês irem vendo as cores que eu tô aplicando. É aquele tipo de base que fica lindo no rosto. Pra gente finalizar as bases baratinhas, uma recente que eu testei com vocês. Essa base da Adversa. Essa base aqui, ela é interessante. Ela tem um efeito que quando você aplica, ela é meio aveludada. Então parece que ela já vem seca, assim, sabe? Ela não é uma base resistante também, não. Mas é uma base que fica bonita, tá? Então, pra mim, a base ficando bonita, e eu entendendo como usa ela, tranquilo. Ela tem uma consistência bem boa, não é grossa. E também é uma base super boa pra quem tem pele oleosa, ó. Tem uma cobertura muito boa também, média alta. Ela dura muito bem. É uma base bonita, com uma cobertura boa. Agora estamos saindo da base baratinha, baratinha. E vamos aumentando. Eu vou começar pela base mega da Vult. Uma base tão linda, gente. Mas tão linda, olha. A minha cor é a V200. E é uma base muito interessante, porque ela tem a tecnologia Real Color, né? Que se adapta aí ao seu tom. Ela tem aquele efeito blurzinho, sabe? Ela é uma base mate, mas que fica com um viço na pele. Ela fica no meio termo, mais fluida. Vou aplicar ela aqui, ó. É leve pra média, assim, a cobertura. Dependendo da quantidade que você aplica. É uma base super resistente. Duro o dia todo. Fica com acabamento lindo na pele. É uma das bases mais lindas, assim. Ainda mais pelo valor dela. Uma base que eu acho parecida com a da Vult. É a base cover-up da Mari Maria. A cor que eu uso é a cor... MM8. Mas a minha cor certinha mesmo seria a MM7. Eu amo base que tem esses biquinhos aqui. Ela tem esse efeito também igual o da Vult, tá vendo? Que é mais fluida. Vou aplicar aqui, ó. E eu fiz um vídeo pro Reels. Acho que ainda não saiu lá pro Instagram, tá? Eu fiz comparação das duas. Elas são bem parecidas, viu? Essa base da Mari, ela é mais matezinha. Mas fica com um vício bonito na pele. É uma base muito legal pra pele oleosa também. Ela dura o dia todo. Vão vendo as cores, ó. Das bases. Temos uma base aqui que é bem antiga. Que é a base da Vizela. Gente, eu quero muito testar a Satin. Por quê? Eu amo corretivo Satin da Vizela. Mas eu acabei não comprando na época. E nunca acabei comprando. Se você tem ela e recomenda, me comenta aí. Essa aqui é a base vegana, tá? Ela é bem antigona. A cor que eu tenho aqui é a cor 4. E essa base aqui, gente, eu confesso que ela tá bem esquecida na minha gaveta. Ela é uma base muito boa também pra pele oleosa, tá? Ela tem uma cobertura média pra alta, assim. Ela tem uma consistência boa. Vou aplicar ela aqui, ó. Olha, eu lembrei, essa base aqui eu amo. Ela é linda. Mas, quando eu usava ela e eu chegava pertinho, assim, do olho, ela dava uma ardência. Tanto que eu já falei isso aqui pra vocês no canal, tá? Agora vamos pra base fluida da Didi. A minha aqui é na cor 3. Ela é uma base linda, maravilhosa, né? Aquele efeito mais fluido, né? Que tá muito em alta. Ela é uma base soft matte, com acabamento soft matte. Bem fluida também. Essas bases fluidas são muito interessantes pra peles maduras. Eu vou aplicar ela aqui, ó. A cor dela fica muito boa pra mim também. Ela é bem resistente. Ela tem uma cobertura média. Ela fica linda, linda, linda no rosto. Agora, base de blogueira. Mas eu já passei da Mari Maria, né? Mas vamos pra próxima da Mari Maria, que é a Velvet Skin. Essa base aqui, eu amo ela. Sei que tem gente que não acha higiene, que tem gente que odeia. Mas na minha pele, ela fica incrível. Uma ótima base pra quem tem pele oleosa. Ela tem um efeito mais sequinho mesmo. Mas ela é uma base que tem silicone. Então ela deixa aquele efeito meio photoshopado. Eu amo essa base pelo aplicador. Ela é bem fácil, assim. Quando você vai espalhando, parece que vai sumindo todas as manchas, sabe? Ela tem uma cobertura média pra alta. E a cor também fica maravilhosa. A minha cor nude. Tá vendo? Ela apaga tudo. Agora, base de Fran. Olha, quando a Fran lançou a marca dela, não comprei nada. Eu me segurei, assim. Mas, olha, eu vou comprando aos pouquinhos as coisas dela. E tudo que eu uso, eu amo também. Tem muita qualidade. A cor que eu uso, da base da Fran, é a cor M01. Que é a base Real Filter. Ela é uma base mate, confortável. Ela tem uma cobertura alta. Ela tem longa duração, assim. Dura muito. Ela fica no meio termo também de textura. E é uma base que eu demorei pra testar. Mas que eu sou apaixonada, tá? Ela é bem, assim, levinha na textura. Não é aquele rebocão, aquela coisa grossa. Mas entrega uma cobertura muito boa, assim, alta. É uma base muito legal, porque pele seca e pele oleosa consegue usar, tá? Ela é uma base mais sequinha, assim. Mas não é aquela base que craquela, que seca tudo. Ela é muito bonita. Agora, nós temos a base da Boca Rosa. A minha ainda é na versão antiga, gente. A cor que eu uso aqui é a 5, Adriana. Mas a cor 4 fica perfeita pra mim, tá? Eles trocaram até o nome da base, né? Acho que agora ela fala que cobre tudo. Mas aqui fala que é a base Perfect Match. Eu sei que ela tem várias versões. A minha é mais grossa. Mas não é uma coisa que me incomoda, não, tá, gente? Eu gosto bastante. É uma base que... Olha, quando a Boca Rosa lançou, eu fui logo comprar. Eu amei de primeira. É uma base incrível pelo preço delas. Juro, gente. É uma das melhores bases. Ela tem uma alta cobertura. Ela gruda no rosto. Mas ela fica com aquele um pouco de vício, assim, na pele. Mais fixa, sabe? Ela fica mate no seu rosto. Eu já fui pro crossfit com ela. Eu já saí de casa 7 horas da manhã. Passei o dia inteiro trabalhando. Depois eu fui pro crossfit e ela tava no meu rosto, tá? Ela é perfeita pra quem tem pele ordiosa. Perfeita demais. Agora, ao contrário da Boca Rosa, vamos pra base da Nina Secrets. E um combinho que eu gosto muito é esses dois aqui, tá? Base da Nina e base da Boca Rosa. A base da Nina, quando ela lançou, eu comprei por comprar. Porque a Nina tem um apego na Nina, assim. Porque foi a primeira blogueira que eu assisti. E ela é uma base hidratante. Quando eu comprei, eu achei que eu não fosse gostar. Na época, eu também não gostei tanto. Porque eu tinha bastante manchas na pele. Ela não cobria. Mas hoje, gente, é uma base que eu amo. Amo, amo, amo. Gosto da cobertura dela, que é uma cobertura leve. Se você passar um pouquinho mais, chega até uma média. E por mais que ela seja uma base glow, é uma das que mais resiste ao meu suor. Ela não abre, ela não sai. No calor, ela dá super certo na minha pele. Loucura isso, né? A cor que eu uso é a 13. Vou passar ela aqui no nariz. E a cor dela fica muito boa pra mim também. É muito doida, porque eu sinto que ela não rende tanto, tá? Mas é uma ótima base. Por mais que ela seja glow, ela não é aquela coisa que parece que tá oleosa. É um vício na pele. É muito chique. Pele seca. Com certeza, amo essa base aqui. E pele oleosa, não devia ter medo. Agora, a última de blogueira. Que é uma base que, olha, eu não vejo tanta gente falando dela. E eu fico triste, porque é uma base que é tudo. Que é a Soft Matte da LF Pro. E eu amo. Amo, amo, amo. Tem muita qualidade. A Lu é uma maquiadora, né? A cor que eu uso é a 5. E ela é uma base que é muito versátil, tá? É aquela base que seca no rosto, mas que não fica rachando de seca. Aquele deserto do Sahara. É muito doido. Porque, normalmente, eu não gosto tanto de base que seca. Que realmente seca na pele. Que você sente que tá secando. Mas ela fica linda no rosto. E ela não vinca. E ela é uma base matte. Então, é uma base bem versátil, assim. E ela tem uma cobertura média pra alta. Ela vem o pumpzinho, assim, ó. E vou aplicar aqui. Ela rende bastante. E é uma base de milhões, que eu amo muito. Agora, uma base international. Que é a base da Shiglen. Eu quero muito comprar a base matte deles. Essa aqui é a base Skinfinity Hidratante Foundation. A minha na cor Sandy. Essa base aqui é uma base hidratante. Com uma cobertura leve, média, assim, linda. É uma base linda, linda, linda. É parecida com a da Nina, tá? Ela vem um pump super chique. A textura dela é muito boa. Não é grossa, sabe? E o visto dela, eu acho tão lindo. É uma base mais amareladinha. E eu acho incrível. Marcas que tem base matte, base hidratante. E essa aqui, eu amo. Vocês sabem, né? Olha, eu vou mostrar essa base aqui pra vocês. Porque eu até parei de usar. Porque eu tenho um apego nela. Um apego. Porque foi a primeira base fluida que eu testei. Me apaixonei. Tanto que minha mãe comprou uma. Eu estou falando da base fluida da Sueli Makeup. A Sueli Makeup, gente. Também não é uma marca que eu vejo muito, né? Eu não sei o que aconteceu com essa base. Ela é perfeita, perfeita, perfeita. Eu tenho um apego nela. Até parei de usar. Porque se acabar, eu não sei se vende mais. Não achei nada. Mas teve seguidoras que me falou que ainda vende, tá? Que só trocaram de embalagem. Se você soubesse, se você chegou até aqui, me comenta, por favor. Que você vai me ajudar muito. É uma base linda. Com um vício lindo na pele. Pele madura. Assim, perfeita essa base. Ela é fluidazinha. Nossa, e eu amo, amo, amo essa base. Ela tem um sensorial meio serum. Assim, é bem doido. Ela tem uma cobertura média perfeita. Ela fica mais hidratantezinha. Assim, hidratantezinha, tá? Ela dura bastante na pele. Quem tem pele seca e madura vai amar. Agora vamos para as bases caras. Eu deixei para o final do vídeo. Porque não são muitas. Bom, bora lá. Quando eu era pequena, Meu sonho era ter coisas da MAC. Nossa, gente. Eu lembro até hoje. O primeiro batom que eu ganhei foi da minha mãe. Da MAC, assim, de uma coleção. Nossa. E porque estava na promo, tá? O batom estava a 60 reais. Eu comprei a base da MAC. Gente, ela ficou podre aqui, ó. Ela está toda grudando aqui. A cor que eu tenho é a NC25. É uma base bem amarela, tá? E essa base aqui é a Estúdio Fixed Fluid. Eu tenho muita vontade de testar a hidratante deles. Que é Scoop. Nossa, gente. Mas eu acho tão caro. É 200 e tal. Não tenho coragem. Se um dia eu ver na promo, né? Mas o que acontece? Essa base aqui era igual a da Revlon, né? Que eu já tive da Revlon também. Não recomprei. Por quê? Quando as pessoas falavam muito dessa base aqui, falavam que ela tinha uma cobertura altíssima. Mas não tinha chegado ainda igual a base da Belly Angel, a base da Tracta, que era o reboco do reboco, né? E essa aqui é uma base, gente, que até hoje compensa ter ela, tá? Ela é uma base que dura bastante, que tem pele oleosa incrível. E quando eu comprei ela, eu esperava uma cobertura total. Mas não. Ela tem uma cobertura média, mas bonita, fina, sabe? Chique. Então é muito de expectativa, né? Eu odeio esse buraco. Vou passar ela aqui, ó. Nossa, gente, a textura dela é muito gostosinha. Não chega a ser uma base fluida, mas ali, sabe? Aqui pra vocês verem, ela é muito bonita. Ela é uma base sequinha. E realmente, assim, o nome, né? Já disse. E ela dura o dia todo. É uma base muito interessante. Até hoje, tá? Agora temos a base da Maybelline. Maravilhosa. Essa aqui é a Super Stay Full Cover Age. Aqui ela fala que dura 24 horas. A cor que eu uso é a 220, tá? Ela fica um pouquinho escura, mas dá certo. E essa base, ela é linda. É como se fosse a base da Fran. É um soft matte. Não é nem hidratante, nem seca. E ela dura o dia todinho, todinho mesmo. E ela fica linda, gente. Um acabamento lindo. Uma cobertura alta. Gente, sério. Eu amo. Amo, amo, amo. A minha tá podre, ó. Vou passar aqui, ó. Pra vocês verem. A corzinha, ó. Tá vendo que o da MAC é bem amarelada? É uma base internacional, assim, né? Que eu indico de olhos fechados. Agora nós temos a Fenty Beauty. Que quando eu comprei isso aqui, eu já tava gravando um vídeo pro canal. Mas não vá ver esse vídeo. Porque é vergonhoso, gente. Nossa, é um dos primeiros vídeos, assim. E quando a Fenty veio pra cá, eu fiquei namorando. Gente, eu olhava a Cefra todos os dias. E eu comprei na Promo esses produtos, tá? A cor que eu uso é a 210. E é uma base mate. Muito legal pra que tem pele oleosa, né? Tô aplicando ela aqui, ó. Quando eu comprei ela, ela era um pouquinho mais clara. Então ela tá um pouco clara pra mim. Ela é uma base muito, muito, muito maravilhosa, gente. É aquela base que bruda no rosto. Mais matezinha. Sensacional. Agora nós temos aqui as duas bases mais caras da minha coleção. Que são essas duas aqui. A da Nars e a da Shiseido. E são marcas que entregam skincare. Que entregam coisa boa pra pele além de base, tá? É claro que hoje em dia a gente tem muitas bases. Igual vai o Boticário. Marcas que já entregam isso. Bruna Tavares, sim. Mas espero que vocês entendam o que eu estou falando, tá? A Nars tem isso, gente. Há muito tempo. Muito, muito, muito tempo, sabe? Eu via muito a Bianca Camargo falando dessa base aqui da Nars. Essa aqui é a Natural Radiante Longwear. A cor que eu tenho é a Santa Fe. Ela ficou clara pra mim. Gente, aí eu parei de usar. Por isso que eu até comprei o negócio da Dalla, corretor. Essa base aqui, ela é hidratante, tá? Ela é super hidratante, assim. Ela também tá clarinha, ó. Tá o mesmo tom que a da Fenty. Porque eu era mais clarinha. Mas é assim, é a base, gente. É a base, a base, assim. E coisas de pele compensam bastante investir um pouquinho mais. Então é aquilo. Pra todos os bolsos, pra todos os gostos, gostos. Foi a primeira base hidratante, tá? Que eu testei. E eu também comprei ela com desconto, tá? Ela é incrível, impecável na pele. E a minha última aquisição de base mais carinha foi a base da Shiseido. Essa aqui também é uma base hidratante. Mas eles têm a versão mate, tá? Essa aqui é a Radiante Lifting. A minha é na cor 250 Sand. Vou aplicar ela aqui. E ela tem a mesma pegada que a da Nars, tá? Uma base hidratante com muitos ativos, né? Que são aquelas bases que têm eficácia comprovada. E ela é uma base hidratante. Mas que ela dura muito, 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 muito mesmo. Assim, muito. Tanto que eu usei ela no ano passado, em dezembro. No Natal, ano novo. E ela durou, durou. Num churrascão, ela dura. Ela tem uma cobertura alta. Hidratante, mas hidratante mesmo, assim. Ela é linda no rosto. Gente, eu esqueci de duas bases aqui pra vocês. Eu tô ficando doida. Que é a base da Eudora Glenn e a base da Bruna. São propostas parecidas, assim. De fluidez, né? De ser aquela base que tem pigmento, mas que não é reboco, né? Assim, na textura. Não é grossa. A BT Skin da Bruna Tavares, eu uso a cor L40. Fica muito boa pra mim. É uma base bem fluidazinha. Ela tem uma cobertura sensacional. Vou aplicar ela aqui. Eu sei que tem gente que ama e tem gente que não deu certo, né? Mas nós não temos como falar que ela não revolucionou. E na minha pele, ela deu super certo. Ela é uma base que dá tanto pra pele seca, como pra pele oleosa, tá? E nós temos a base da Eudora Glenn. A Skin Perfect. A cor que eu tenho aqui é a 25. Eu vou passar, ó, ela aqui. Mas é uma base fluida, tá? Ela tem uma cobertura boa também, igual da Bruna. Ela tem uma cobertura muito boa, assim, leve na textura, né? Sem deixar a pele carregada. Uma cobertura média, bem bonita, confortável. Ela é uma base soft também, mais sequinha. Olha, eu tô impressionada de tantas bases fluidas que nós temos hoje em dia, viu? Bom, meus amores, então aqui, ó, está todas as bases pra vocês. A diferença de cor, pra vocês verem tudo, ó. Então é isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Quero muito conversar com vocês nos comentários o que vocês acharam. Vocês contaram quantas bases a gente falou aqui? Porque eu não. Bom, meu amor, mas é isso aí pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito, muito, muito carinho. Gabizinho, vai ficando por esse vídeo aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!